Tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Espero que sim, sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal PlayAndroid. E neste vídeo eu mostro para você algumas dicas para você estar economizando espaço, ou seja, memória interna no aplicativo do WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo muito usado hoje em dia, muito, todo mundo, praticamente quase todo brasileiro tem o WhatsApp instalado no celular, não é verdade? E consequência disso, você troca muitas mensagens, ou seja, você também recebe muitas mensagens do seu WhatsApp de mídia, como por exemplo, foto, vídeo, música, né? E tudo que você recebe fica armazenado na memória interna do seu WhatsApp, não é como o Telegram, que envia para a nuvem, fica armazenado em nuvem. Aqui no WhatsApp, infelizmente, esses arquivos ficam na sua memória interna comprometendo a memória, né? A gastar a memória. Bom, então eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, a gente vai começar com uma dica bem básica, olha só, você conversa sempre com um amigo, né? Tem aquele amigo que você sempre conversa com ele, então com certeza você tem muita coisa para fazer com esse contato aí. Eu vou mostrar para vocês, como por exemplo aqui, estou no contato do Márcio Teste, eu vou abrir aqui, e agora eu venho até aqui em cima, clico no nome dele, pessoal. E aqui eu tenho uma coisa muito importante, que é visibilidade de mídia, olha só, clicando ali em visibilidade de mídia, ou seja, aqui funciona o seguinte, quando um amigo seu te envia uma foto ou um vídeo, qualquer mídia aí, que você recebe dele, por padrão ela fica armazenada lá na galeria do seu smartphone, consumindo, é claro, espaço interno. Então, por padrão, o WhatsApp sempre deixa marcado aqui em sim, só que você pode... Só que você pode colocar em não, fazendo isso não vai ser mostrado a mídia que você baixou lá na sua galeria, ou seja, você vai ganhar espaço porque já não vai estar lá o arquivo de mídia. Então, deixe sempre em não aqui para você economizar dados nesta questão. Outra coisa que você pode fazer aqui é ir ali em mensagens temporárias, e também está ativando as mensagens temporárias aí, tá? Porque muitas mensagens também, vocês sabem, claro, ocupam espaço. Então, as mensagens temporárias podem se excluir automaticamente. Então, você pode escolher ali a data, a data não, o tempo, a duração, para que essas mensagens sejam excluídas. Deixando em desativadas, você vai ter sempre o WhatsApp lotado de mensagens. E olha, quando você tem muitas conversas, que você recebe muitas mensagens, troca muita ideia ali também no chat ou grupos, chat individual ou grupos, geralmente o WhatsApp começa a fechar sozinho, começa a travar, começa a ter problemas porque está super lotado. Isso acontece muito em celulares mais antigos, celulares mais fraquinhos, tá? Então, ative aqui as mensagens temporárias, para elas irem se apagando automaticamente com a duração aqui definida. Você escolhe aí o tempo que você quiser. Outra coisa interessante que você pode fazer aqui é gerenciar o armazenamento do seu smartphone através do WhatsApp aqui. Clicando em três pontinhos, você vai ter aqui configurações. Vem até armazenamento e dados. Aqui, gerenciamento, armazenamento. Aqui é o seguinte, ele vai mostrar as conversas que mais consomem espaço interno da sua memória e do seu smartphone. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma lista de três nomes ali. Eu clicando sobre o primeiro nome, que é o que mais gasta ali, eu já tenho a oportunidade de excluir aqui esses arquivos que foram incluídos dentro dessa conversa. Como vocês podem ver, tem vídeo aqui, MP4 é vídeo. Tem bastante fotos em NPG, JPG, bastante coisa aqui. Totalizando aqui, no meu caso, 204 megabytes. Eu posso selecionar aqui um por um, selecionar qual arquivo eu quero excluir, ou eu posso selecionar todos aqui em cima e estar clicando aqui na lixeirinha para estar excluído. Então, aqui eu posso fazer isso individualmente para cada conversa. Ou seja, ou melhor dizendo, eu posso excluir as mídias das conversas que eu mais converso aqui, ou seja, que eu mais recebo mídia. Outra configuração que você pode estar fazendo ainda em armazenamento e dados é desativar o download automático de mídia. O WhatsApp, ele sempre pede para você escolher uma fonte de internet para você estar baixando suas mídias, seja ela por dados móveis ou seja ela pelo Wi-Fi. Então, aqui em dados móveis, o que você faz? Aqui está marcado para mim fotos, é só eu desmarcar, não deixar marcado nada e clicar em OK. Quando eu estiver usando meus dados móveis, vai chegar a mensagem para mim, por exemplo, chegou uma foto lá, ele vai ter lá a opção para eu baixar a foto. Ele não vai baixar automaticamente. Então, eu escolho se eu quero ou não quero baixar aquela imagem, entendeu? Vai ter a opção. Mesma coisa ao utilizar o Wi-Fi aqui. É só eu desmarcar todos, tá? E clicar em OK. Essa dica é bastante útil para quem tem bastante grupo, né? Problemas com grupo de galera que fica enviando mídia toda hora, é vídeo daquilo, vídeo daquilo, é fake news daquilo, é foto daquilo, é meme daquilo. E fica aquela foto aíada, aquela mídia aíada, toda lá na memória interna do seu smartphone, naqueles grupos, né? Então, desativa aí e boa, brother. Você só vai baixar o que você quiser manualmente, tocando na mídia para ser baixado. Dica esperta. Outra coisa que você pode fazer, que pode ajudar até o seu parceiro mesmo lá do outro lado, que recebe a mensagem a economizar espaço, é o seguinte, vou clicar aqui, eu abri uma conversa, é enviar um vídeo ou uma foto com visualização única. Vou enviar aqui, ó, na conversa com o Márcio Teste, clicar aqui, vou enviar uma foto aqui. Pode ser essa aqui mesmo, garotinho, tá lindão, tá bonito. É só clicar aqui no número 1, aqui, né, nesse circulozinho, como vocês podem ver, ele ficou verdinho, e agora eu posso estar enviando esta foto aqui. Ela chega lá para o meu amigo em visualização única, ou seja, ele vai ver uma única vez essa foto, e ela vai se apagar do smartphone. Fazendo isso, ele vai economizar espaço na memória interna dele, né? Bacana, né? Se ele fizer isso com você também, você também economiza espaço interno aí na sua memória interna. Pois é, Neuropazes, fechamos aqui mais um super vídeo para vocês, dessas super dicas aí para vocês estarem economizando espaço no WhatsApp, beleza? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão de recurso também no WhatsApp, que você faz para você economizar o seu espaço interno aí do seu aplicativo do WhatsApp, você pode estar comentando, que daqui a pouquinho eu estou chegando lá para conferir o que você comentou lá, beleza? Deixa aquele like esperto aí para a gente, beleza? Ó, deixa o like lá, é muito, muito importante. Estou indo nessa, fique com Deus. Até o próximo vídeo, te espero. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri